É a natureza, barreiros hoje é Guarapari Sonhar é viver, amor O paraíso é aqui O fio sofre o ar É a natureza, barreiros hoje é Guarapari Abençoado, abençoado É o paraíso, é o paraíso, é o paraíso, é o paraíso, é o paraíso Cidade da Rúdia, força da um mundo Eu vou eu, já vou eu Vestindo a minha fantasia Uma de canto, uma de canto, uma de canto E em cada, eu adjunte E o bato, eu bato, eu bato E o bato, a minha luta O outro que batia A aquarela do burro Uma a terra do rá Pô, que vai Pode pensar, como vai Pode acabar, bom, tá Eu vou que vou Nessa lenda que faz Um do carbo Vê você, velho, a ameaça Aarcha do healthcare Uma deu, eu bato, eu bato, eu bato Até o tempo que batia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL